Foi mal por aquilo. Qual era o assunto? Oi, Peter. Então, tipo, não é nada importante. Eu sei que você é super ocupado. Eu só queria saber se uma hora dessas a gente podia, sei lá, começar a treinar. Treinar? É, pode ser só o básico. Tipo, se balançar de um arranha-céu ou se balançar de um prédio baixinho ou de uma árvore. Miles, você tem 15 anos. Se concentra nos estudos. É bem mais importante que... É, mas se eu terminar a lição de casa e você tiver um tempinho livre qualquer dia... Bom, você começou com 15 anos, né? E eu quase morri umas 100 vezes diferentes. Eu não posso deixar você passar por isso. Tá bom. Tá, eu entendo. A gente se fala depois. Caramba. O que eu faço com esse menino? É. Te vira aí, meu irmão. Fala, galera. Estamos de volta com mais um vídeo. Dessa vez, de volta com o Spider-Man PS4. De volta com a DLC da Black Cat. Acho que a gente tá quase terminando. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um desafio. Já vou dar de viagem rápido aqui. Pra gente ser o mais breve possível. O mais rápido possível. Aleatoriamente, os caras, tipo... Ué, o que o Spider-Man tá fazendo aqui? Se bem que pra eles pode ser alguém de cosplay, né? O melhor disfarce pro Homem-Aranha é em público mesmo, tá ligado? Só que sem usar poder. Beleza, Spider. A pizza tá pronta. Valeu. Você é meu herói. Não, você que é. Mas se gostar, pode dar uma focinha pra gente nas redes sociais. Ajuda muito o negócio. Pode deixar. Tchau, Ed. Aparece a sombra. Eu queria testar isso. Tá, vamos fazer isso daqui. Depois a gente vai pra principal, então. Oi, cabeça de ceia. Pronto pra um episódio especial? Pega no meu bilão. Graças a um vírus que eu coloquei no seu traje, Você só pode usar dois dos seus dispositivos chiques. Vou ter que seguir as regras dela. Como é que ela sabe? Como é que ela colocou esse vírus aí? Usa os dois dispositivos para derrotar os inimigos e ganhar pontos. Mas é só os dois mesmo? Toque duas vezes ali. Um pra alternar. Isso foi esse gás com E-maiusco! Uau! Quantas corpidas! Manda bem, vai! Vem! Mostra, você errou! As visualizações estão caindo! Vai! Os dois dispositivos! Mostra, aqui vem vim! Nossa! O patrão agora é doido! Isso! Olha só como sofrem! Tô morta! Você errou! Corta só, galera! Caiu na rede aqui, não é mesmo? Vá! 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 Perfeito! Podia ser melhor, mas também podia ser pior. Ei, esse vai ser o título da minha autobiografia. Neca, você tá ficando na média de propósito, né? Sim! Foi totalmente de propósito. Deixa eu ver aqui... Hum... Tem um TP aqui próximo. Viagem... Bloqueada? Ahn... Então... O Spider-Man não quer se mexer. Ahn... Agora foi. Mas tinha bugado... Agora deixa. 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 Na série... Da... Da... Da campanha... Eu ia de um ponto ao outro e tal, normal, pra mostrar pra vocês. Mas... O mapa... Então... Acho que deu pra curtir bem. E... Claro que não foi o jogo inteiro gravado com a... Gravado com a câmera de captura. Então nem toda a série tava com a qualidade 1080p. Mas... Tá valendo, né? Eu acho que todas essas DLCs fazem parte de uma DLC... De uma... De uma... De uma missão um pouco mais grande, né? Porque ela tá envolvida com o Hammerhead... E aí tem a DLC da Hammerhead... Aí tem a DLC daquela outra mina também... Uhuhuhuhu... Eu te amo. Mas agora... Vou destruir você. Achei que ia mostrar ele tirando a máscara. Alô? Pesquisei aquela placa de carro. Tá registrada em nome de uma empresa de armazenagem de um velho amigo do Hammerhead. Tô aqui agora. Me dá uns minutinhos. Eu chego assim... Assim que eu puder. Enquanto isso... Vou dar uma olhada por aqui. Ok. Já estamos... Controlando. Esse menino tá aqui... E se estiver... Tirar ele em segurança. O que eu faço se ele parecer o Peter? Eu posso correr? Se não puder eu vou... Ah... Daí eu posso atravessar a faixa com segurança. Vamos lá. Começa o Stealth. Eu acho da hora as partes com ela. Porque tem que ser Stealth e tal. Eu acho da hora Stealth. Deixando em quadrado atrás de um inimigo para usar arma de choque. Ah é. A gente tinha ganhado isso no... No... Meio que nas retas finais né. Várias notas falsificadas. Acho que o Hammerhead tem um novo hobby. Pronto. Stewie, dá uma ajuda aqui. É mais pesado que sua mãe. Nossa! Não posso seguir isso. Você sabe que eu tenho ciático. Ô mãe, me ajuda aqui. O Stewie tá com uma doença terminal chamada moleza. Os caras só piadocas né. O que você tá fazendo aqui? Eu queria ir por trás do cara ali mano. Pegar ele gostoso. Os caras só umas piadocas de mãe velho. Tá, deixa eu... Que não vai adiantar muito tirar o cara da... Isso vai adiantar atirado ali. O que foi isso? Para! Quem tá aí? Toma! Ah, sério? Tem alguém aqui! O cara deu uma volta ali pra mim ver. Tinha a opção de andar um pouco mais rápido agachado. Deixa eu ver qual que é. Aí vai... Vai ser um pouco melhor. Ah, tá. É o R2. Toma! Toma! Não imaginou mesmo, é o do Ceia laver e é isso ai. Pronto, vai dormir. Claro, porra. A ideia do Peter ser pai, nem imagino como ele se sente, mas aposto que ele queria boas. Toma! Super choque. Perfeito. Preciso de uma foto daquele cara, pode servir pra alguma coisa se a vaca for pro Bré. Vou ver se meus contatos na polícia identificam ele. Metei um DC ali, foda-se, né? Volta pro trabalho. Chega de enrolar. Nossa. Pega e leva embora, foda-se. Ladrão que rouba, ladrão, né? Não dá certo não. Ah, nem pensar. Ai, não. Tá, eu abençoar. A família Costa tá dando trabalho. Agem como se quisessem guerra. A gente precisa de uma reunião. Decidiu o que fazer. Estamos em alerta máximo. Se virem alguém, não é pra arriscar. Eliminem! Eita. Beleza. Consegui todos os dados da empresa. Tomara que mostrem onde o filho dela tá. Dá uma olhada depois. Agora? Tenho que sair daqui. Em silêncio. É. É verdade que o Hammerhead sobreviveu a um tiro na cabeça. Ou se é. Expiu uma das balas direto no cara que atirou. Depois disso, ele botou a placa. Eu preciso tanto de uma bebida. Dá pra esfriar a cabeça deles. Ah, que pacoso. O que vai limpar isso? Adivinha, não vai ser eu. Que tal você? Que tal não? Que tal nós dois? Você primeiro. Não. Você primeiro. Não. Você primeiro. Tem que ser um lugar que só esse outro aí ouça. Ei. Acho que já passou a hora. Tenho que sair daqui. Rápido. Esse cara chegando. Beleza. Vamos falar sobre a situação. Acha que os costas são o seu problema? Se fizerem alguma coisa, o Hammerhead revida de um jeito bem maior. O Limpsync parece que não tá legal, né? O Limpsync parece que não tá legal, né? Não ficar de ponta-cabeça depois de tanto pepperoni. Aí. Concluído. Furo de reportagem. Oi. Preciso de ajuda. Eu vou te mandar o local. Felicia. O que tá acontecendo? Inacreditável. Ela espera que eu vá correndo. Sabe o que eu tô sentindo falta? E eu tô aqui. Correndo. É. Podcast do JJ. Cadê? Cadê? Hã? Cadê? Hã? Acredita. Por que que eu não estou ouvindo mais aquele falador canastrão? Ele saiu um pouco do pé do Peter? Eu acho que... Tô soltando a bola fora. Agora, eu acho que o Miles vai tentar alguma coisa... Foi só uma vez, e o cara tava me provocando. Foi tão perfeito, eu queria que você tivesse visto. Miles! Eu não vou mais fazer isso, eu juro. Mas só se você treinar comigo. Deixa eu pensar. Legal, legal. Tá bom, eu vou estudar. Falou. Pô, o Spider-Man pode ter as paradas dele e tudo mais, mas... É melhor ele treinar o cara e conseguir ficar de olho nele, do que ele... Tipo, o cara tem poderes, tá ligado? Ele não consegue simplesmente não fazer nada, tá ligado? Digo Miles. Então... Ele vai ter que treinar esse cara, velho. Ou o cara vai treinar sozinho, tá ligado? É isso que vai acontecer. Gato! Então, qual é o lance aqui? Foi uma dica de um velho amigo. O Hammerhead tem alguma coisa extremamente valiosa no escritório acima do bar. Tem vários caras lá. Se me virem... Meu filho morre. Vou atirar ele de lá. E você se infiltra. Meu herói. Para, vai. Por favor. Tá em perigo. Quem que tá vendo ele? Caralho, uns 10 mil. Cara, tá vendo ele. Seguro. De boa. Caralho, Jorge. Quem que tá vendo esse? Que que tá vendo esse cara, mano? Beleza. Seria um prazer segurar a porta pra cá. Sou seu, cavaleiro. Gado esses caras, né, velho? Gado. Você é um gado. A gente ganhou muito boa ajuda dela. Além disso, o chefe nunca se arriscaria desse jeito. Se a gente dominar o território de todas as famílias... Beleza, foi pro saco. Esses dois aqui a gente pode... Abater de uma vez só, né? Bom, eu vou tentar, na verdade... Chamar a atenção de um deles só. Caralho, se é um pombo, vai ser um pombo morto. Caralho, velho. O que é... Melhor desse jeito. Fechou. Cuidado, Spider. Acho que te encontraram. Redway, volta ali! Aquele é uma coisa. O Hammerhead comprou um cofre impenetrável, enorme, pra guardar seus itens mais valiosos. Tipo uma criança sequestrada? Sabe onde fica esse cofre? Não tenho detalhes, mas tem mais documentos pra checar. Vai procurando. Chega dessa merda! Vai todo mundo de uma vez! Você está dançando? Até de enfim. Você amoleceu com a idade. Idade? Oh, eu estou mais velho, mas não sou velho. Eu estou mais velho, mas não sou velho. Você está dando uma pausa pra almoço, ou sei lá? Ei, eu tava com a boca dele. Cuidado. Belo canto. Carinha de mim, é isso que é? Não, eu só... Não, não pode. Olha, olha, olha a bomba! Calma! Toma! Não se acostuma! Ei, para de roubar os meus vilões! Bora, vai! Peixe no anzol! Eu nunca entendi! Tá, tipo... Peixe no anzol! Tô tentando dar esse pulo aqui, velho! Não tô conseguindo! Não! Você primeiro, Spider! Da hora! Achou a localização do cofre? Não, mas tô chegando perto! E com certeza ele prendeu meu filho lá! É... Falando nele... Tem uma conversa pendente... Não tem saudade disso? O quê? Gente atirando em mim e você roubando coisas? Eu juro que tentei melhorar! Achei um emprego que não envolvia invasão e roubo! Até comecei a usar o moletom no fim de semana! Eu reparei que você sumiu! Deve ter sido difícil! Ainda mais com o filho! Olha só! Eu tenho que ir mais longe pra encontrar ele! Me deixa ajudar! Se a gente devia trabalhar junto... Tem coisas que é melhor fazer sozinha! Algumas! Eu te ligo se precisar de uma mãozinha! E lá vai o Spider de novo! Oi MJ! Conseguiu ouvir uma informação com aquele laptop? Ainda tô decidrando os dados! Deve ter alguma coisa logo! Legal! Enquanto isso temos outra pista! Achamos que o Hammerhead prendeu o filho dela num cofre! Mas não sabemos onde fica! Quando eu decifrar os arquivos... A gente pode combinar o meu arroz com o seu feijão! Não faz piadinha suja com isso! É difícil resistir com uma frase dessas... Mas eu vou me segurar! Valeu MJ! Me avisa o que descobrir! Bom... Tem um tempo sobrando! Vamos ver o que tá rolando pela cidade! Vamos lá! Vamos lá! Temos mais esses daqui pra fazer! E... Esses dois aqui eu fiz making of, né? Mas tudo bem! Vamos fazer só ele e... E aí vai... Vai ter alguma coisa da campanha de novo! O cara dormindo bem de boa, mano! X... Burger! Dois hambúrgueres, batata, queijo, molho especial, cebola, picles... Quero um pão com gergelim! Olha! Um sindicato de famílias criminosas! Símbolos de uma era ultrapassada! Dom Fortunato! Dom Sicil! Dom Maggio! Só alguns exemplos! E é claro! O lunático metálico... Hammerhead! Criminosos! Eles seguem um conto! Melhor que a maioria, certo? Errado! Eles jogam esse código no lixo assim que traz alguma inconveniência! Porque criminosos são criminosos! E eles não passam de covardes, delinquentes, de vagabundo! Eu derrubei a Maggia praticamente sozinho nos anos 80 e início dos 90! E já vou avisando agora! Eu estou pronto pra derrubar de novo! Eu não tenho medo deles, nem um pouco! Querem me pegar? Pois que venham! Bom, acabou o nosso tempo! Jared vai ligando o carro! Não! Eu sou o chefe e eu tô mandando ligar! Ah, para de chorar! Siga o rastro do sinal para desativar o Pain na ordem certa! Mas eu tenho que... Vou ter que desativar esses daí também? Lá vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Gostei! Eeeem, minha batida! Tenho que continuar! Pra quem tá assistindo, se curtiu esse vídeo, não esquece de assinar o meu canal! Eeeem! Eeeem! Eeee! Eeeem! Curtiriii! Tu balacobaco! Uhul! Olha ele! Tão tantos que dóis, agora essa drance não tá travando! Adoro! O Derrick Jax comentou, uau, melhor programa do mundo, valeu Derrick. Tenho que usar as teias. É, de preferência, né? Ah, olha só isso, um pacabondo. É melhor eu ir lá. Curtir. Curtir. Do balacobaco. Bem próximo da perfeição. Pode ser muito bom ou muito ruim. Os dois fazem mais sucesso que mediano. PITER, finalmente decodifiquei o laptop. Sabe aquele cofre que você tava falando? Achei um registro dele sendo entregue a um estaleiro perto do Hell's Kitchen. O menino deve tá lá. Valeu, MJ. Melhor avisar Felicia. Ligando essa obra. Nossa, mas... Nem cheguei perto. Quer dizer, tava perto. Tava tentando até voltar pra... Não dá, Carticene. É aquelas, né? Se quiser carregar ajuda. Será que existe mesmo um filho? Será que ela não tá mentindo? Discretos como uma aranha. Se nos virem, podem matar seu filho. Temos que agir em silêncio. Black Cat pode ajudar você a eliminar os inimigos efetivamente. O alvo atual dela fica marcado com um gato. Pressione pro lado em inimigos marcados com um gato para solicitar um ataque da Black Cat. Entendi. Chegaram ordens do chefe. Atirar em tudo que se mexer. Spider-Man, Paquete, Bombo, qualquer coisa. Ok. Tem muitos caras vigiando aqui. Não vai ser fácil. Deixa eu ver... Esse cara aí tá de boa. Isso aí. E aquele cara? Tem que separar esses caras. Deixa eu ver... Essa galera aí tá triste. Pera aí. Não, 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 não. Boa ansiosa. Tem minha hora. Esse cara? Preciso primeiramente ver... Tô indo. Ver se os caras estão sendo vigiados ou não, saca. Aquele ali também tá de boa. Você teve azar. Bom trabalho. Adoro quando você é decidindo, Spider. De boa. Deixa comigo. Mandou bem. Vamos continuar. Os snipers já foram. É só falar, Spider. Acho que consigo separar eles. todo mundo deles. Tá拜拜. Nos Acho que o chefe está preocupado em tentar enterrar ele. Quem vai ser burro o suficiente para roubar o chefe? Sei lá. Nunca achei boa ideia contratar essa mina. Esse cara está pronto para o abate. Esse cara que está sendo vigiado por quem? Pode deixar. Não quero tentar separar essa galera. Ei, quem está aí? Espera um pouco. Acho que faltam uns sete caras. Um para cada vida. Não vamos pisar na bola. Beleza, já foi bastante. Burro imprevisível. O que foi? O que? Melhor investigar. Estou pronta para atacar. Alguém dá uma ajuda? Mandou bem. Precisamos trabalhar mais juntos. Eu estou bem em silêncio porque stealth para mim tem que ficar bem quietinho. Alguém dá uma mãozinha? Ah, eu não imaginei isso. E aquele? Dois para lá e dois para cá. Alguns ataques eu não preciso nem falar. Tipo assim, se está rolando ela já sabe que pode. Tem alguma coisa? Ei! Preciso de outro par de olhos. Só vai. Aí, ó. Eu fui em um e nem fiz nada e ela foi no outro. Tem vários lugares para esconder um cofre aqui. Você procura nos contêineres de carga enquanto eu procuro naquele prédio. Felicia? Essa legenda do Capanga. Sinto muito pelo que o Hammerhead fez. É, bom. Ele já vai descobrir. Quem mexe com o gato, leva a manhão. Alguém me dá uma mãozinha? Eu tenho que ver os contêineres de carga. E vai ficar isso aí mesmo? Alguém me dá uma mãozinha? Ok. Alguns contêineres têm dutos de ar. Tenho que verificar. Ai, só um monte de caixa. Vou continuar procurando. Pianos? Que... Paleatório. Nenhum material de construção. Nenhuma criança. Ele tem que estar em um desses contêineres. Eita porra. Sable International? O que que é isso? Uau. O Hammerhead tem armas da Sable? É isso aí que vai interligar a outra DLC, eu acho. Isso responde minha pergunta. Spider-Man, atirem! Capangas do Hammerhead e armas da Sable. A mistura perfeita que eu nunca quis. Outro BBB da Sable. Tô achando que ela já foi embora. Tô achando que ela já foi embora? Tô achando que ela já foi embora. Sempre vai ter que ir embora. Ele é fácil do que vai. BBTP, lança mísseis, mini-metrolhadoras, por que vocês não roubaram da seba? Nossa! Droga, tenho que me lembrar deles e achar feliz. Deixa eu pegar aqui as spiders. Aracnídeos. 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 Ah, nossa velho, o bagulho tirou toda a minha vida. Dava pra mim ter me curado. Hum, caguei no bate, velho. BBTP, lança mísseis, mini-metrolhadoras, por que vocês não roubaram da seba? Você vai morrer? Não pode chegar mais limpo. Droga, tenho que me livrar deles e achar felícia. Que merda! Que merda! Nossa, foi por pouco. Você sabe mesmo como está essas armas? Tá bom, pelo jeito que sabe. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! O que é isso? O que é isso? Nossa, eu usei o bagulho sem querer O que é isso? 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 Ela disse que estava indo para aquele prédio O que é isso? 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 Continua Pois é, essa foi a DLC então da Black Cat Vamos pular aqui os créditos A gente já viu as outras paradas E ainda não acharam um corpo? Não Acha que ela sobreviveu? Eu acho que sim Eu não sei, tipo, tudo é possível, mas é... Então, como se sente por não ser pai? Caralho Não, não, é sério Na verdade Eu estou meio aliviado Bom, eu já tenho muitas preocupações É, tenho mesmo Mas, acho que você vai ser um pai maravilhoso Na hora certa Com a pessoa certa Hum O Spider-Man está parecendo velhaco Uma impressão minha Você é louco? Tchau, Felicia Parabéns, você concluiu A história O assalto Aventura continua na próxima campanha Guerras Territoriais Traje Spider-UK Ah, liberou os dois trajes agora Scarlet Spider-2 Vamos dar uma olhada neles Cidade sem maldade Cidade sem maldade Nossa Nossa senhora Aff, mesmo Aff Puta que pariu Scroll balado Ah, daorinha, né? Deixa eu ver a outra Scroll balado Essa daí vai ficar, mano Vai ficar com certeza pra sempre Lá nos quintos dos infernos Guardada Ó, essa daqui é muito doida, mano A gente vai começar a próxima campanha com ela, tá? A próxima DLC com ela Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo a gente continua Eu vou mostrar um pouco mais da outra roupa No próximo vídeo também Ou... Depois, né? Mas, com certeza, eu vou usar essa daqui Da hora pra caramba Não sei se as outras DLCs Vão dar mais roupas Ou se é uma roupa pra cada DLC, tá ligado? Mas é isso Valeus, falou Fui